Música 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 O que é o cara? Ele! O que é o seu? Ele vai embora, ele vai embora. Monta aqui, monta! Vem pra ele, ele vai embora! Vem pra ele, ele vai embora! Aí por cima, ele vai embora! Tá virindo! Tá virindo! A gente vai embora! A gente vai embora! A gente vai embora! A gente vai embora! Vem pra ele! Você vende! Que tá viriga não para ele! É andole! Todo mundo é daqui, ele vai embora! Em來! Vem pra ele, ele vai embora! Vem pra ele! Que da ele! Que tá vir, ela vai embora! Vem pra ele, ele vai embora! Vem pra ele, ele vai embora! É isso, é isso, é isso, é isso. É isso, é isso. É isso, é isso. É isso, é isso.